Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou fazer uma caixinha aqui na sala, vou gravar o vídeo pra vocês, espero muito que vocês gostem do vídeo. Mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom? Então gente, aí agora eu vou dar uma ajeitada aqui ó, na sala, mostrar pra vocês as baguncinhas. Aqui o rack tá cheio de poeira, aí eu vou ter que tirar a poeira. O sofá, gente, eu forro ele com o forro que eu lavei ontem, de tardezinha, já secou, vou lá pegar depois pra forrar aqui, porque como é roça, então cai bastante poeira, então eu gosto de forrar o sofá. As baguncinhas ó, minha ring light ali, equipamento de soma do meu esposo. E é isso, gente, agora bora começar a arrumar essa sala, né? O chão, vou jogar uma água também, vou lavar. Vai ficar arrumadinho, gente, vocês vão acompanhar aí no vídeo, tá bom? Então bora lá, gente. Vamos lá, gente. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.